Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza De que os beijinhos rodarem na sua boca Tendo todos bons prazos Bursa prazos, antes de sempre Bursa prazos, aperta tuas e colapas e calapas e Abrazos e beijinhos e carinhos e tempinhos Abrazos e beijinhos e carinhos e tempinhos Abrazos e beijinhos e tempinhos Abrazos e beijinhos e tempinhos e tempinhos Abrazos e beijinhos e colapas e colapas e Bursa prazos e colapas e calapas e Abrazos e beijinhos e tempinhos e tempinhos Abrazos e beijinhos e tempinhos e tempinhos Bursa prazos e tempinhos e tempinhos e tempinhos e tempinhos Abrazos e tempinhos e tempinhos e tempinhos e tempinhos Abrazos e tempinhos 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 e Obrigado.